Estamos chegando para a gente criar a nossa primeira corrida do dia E é da Ami Flash Será que hoje vai dar bom? Estava chamando várias entregas aqui, chamou mais uma Casou com o Capitão Eduardo, foi para 25 Bora E aí, bom ou não? Bora lá para o Jardim Vitória já E aí, bora, dois pedidos Dá um salve aí, que vídeozão E aí, gente boa Olha a galera Estamos juntos aí Esse aí é o cara da Ami Flash Olha, 5 reais Olha, esse aqui dava para ir, né? Para bater a promoção É, velho É, velho, acho que esse aqui eu vou, hein? É, velho 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 Porra É Aí eu desanimei O que você vai levar? Uma TV de 50 Zero e Cosmos Sério, né? Ah, você tá de carro, né? Tá de moto? Ele tá de moto? Ah, ele tá de chinelo, né? Mas teve um doidão que saiu daqui com a TV E tava de moto Depois de meia hora já esperando Eu consegui pegar Os papel, ainda E aí você pega primeiro os papel E depois você vem pra cá Pra pegar os produtos Agora vamos ver se vai ser mais meia hora Pra pegar os produtos Vamos supor Se aconteceu um acidente A responsabilidade é só De fazer banho de ocorrência Agora vai aqui, entendeu? Aí, ó Cantou o Alvarado soltura Fui liberado Agora é fazenda Se for pra ser no Black Friday aí, mano Não dá, pô Você vai perder muito tempo aí fazendo as entregas aí Vamos finalizar aí a segunda entrega da rota Segunda e última, mano Se for olhar a questão do tanto que rodou Compensou, né, mano? Mas e o tempo que gastou na corrida? Aí não compensou não, né, mano? Oi, tudo bem? Entrega pra Cailane? Eu mesmo Você? Tava dormindo, né, Cailane? Não Eu achei que eu já tô no portão Eu buzinei Bati nos três portões aqui Eu falei, mano Ô, Cailane, você se importar aí de encher essa garrafa de água, por favor? É isso aí, mãe Se não for te incomodar demais aí, por quê? Oi? Eu falei assim... Hã? É? Por gentileza? Eu falei assim... Nossa, se ela não estiver aqui, tem que voltar na loja pra devolver, né? Sim Meu cliente agora salvou, tá? Costumo sair com ela cheia já, só que hoje... Esqueci, mano E mindeu o gelador, né, tá? Acho que ela ficou sem água gelada na casa delas, ó Pra mim dar A metade já foi, fio Fala com você, né, mano? Nós que é motoque aí, mano Nós temos que ser bem tratados demais Porque nós sofremos tanto na... Pra rodar na chuva Tanto pra rodar no sol quente pra caralho, mano Mas em ambos os dias... Tanto ruim ou tanto bom Tanto péssimo Tendo que agradecer Só da gente estar conseguindo sair pra trabalhar, mano Tá ligado? E é isso Vamos meter em marcha aí Vê o que vai tocar pra nós aqui Hoje o dia parece que eu não vou conseguir bater a minha meta É... Comecei tarde também, né, mano? É sempre assim, mano É estatística Se você começa tarde Tá ligado? Ou você não vai bater a sua meta Ou você vai ter que ir até bem mais tarde pra bater a sua meta Como eu não tô rodando a noite, mano Então mesmo que eu não bata a minha meta aí Eu não prolongo não, tá ligado? Também não fico indo até tarde, não É... No outro dia a gente recupera, fio, ó Família, eu vim embora pra casa por causa de dois motivos, mano Primeiro é que meu celular, ó Ele tá com... Agora tá com 3%, mano Dá pra ver? Mas tá 3% E... Porque eu dormi ontem, mano Esqueci de botar aí pra carregar, tá ligado? Daí eu fui amanhecer hoje É... Aí ele tava descarregado Só que eu falei assim, mano Suave O carregador da minha moto carrega o celular de boa Mas é... Tá tão quente, mano Tá ligado? Tá tão calor Tipo assim, o celular esquenta muito E ele não carrega, entendeu? E tá assim, mano Não quer carregar o telefone, entendeu? Não sei se o telefone de vocês é assim Aí... E tipo assim Tem que ficar tirando o celular às vezes também Igual pra pegar entrega no shopping, tá ligado? Lá Você tem que tirar o celular E... Aí acaba descarregando É... Eu só consegui fazer essa entrega da Mi Flash por causa disso Por causa do meu carregador que tem na moto, entendeu? Tem ele que andar com o meu carregador portátil, né? Mas nem ele eu boto pra carregar direito Carregador portátil aqui, mano Eu te gasto, tá? Ganhei ele da Glovo, mano Vocês lembram da Glovo? Foi a Glovo que deu aí pros entregadores Pros primeiros 70 entregadores Tá ligado? E aí, ó E aí, ó E a Uber fica mandando essas lasanhas aqui pra não fazer Olha lá Mas nem precisa ver, né? Deixa eu ver se... Diminuir o problema da tela aqui Vem aí Seis e dezessete Seis e dezessete pra rodar nove quilômetros Fora que tem que rodar uns cinco, né? Pra ir buscar lá no Shop Estação É complicado O outro motivo é que tá meio fraco, mano Aí eu tava perto de casa Aí eu falei assim, mano Vou almoçar em casa Entendeu? Porque já tá meio fraco Não fiz nada até agora Mano, eu fiz só as entregas da Mi Flash, né? Sair meio tarde É... Fiz só as entregas da Mi Flash até agora A Uber Flash não tá tocando muita entrega, mano Na verdade, eu acho que não tocou nenhuma da Uber Flash até agora Na verdade, tocou uma De 3,81 Eu não faço entregas de 3,81, mano Na Uber Flash só Mano, eu peguei entregas de 3,81 uma vez, mano Não vou negar pra vocês É... Mas é porque que acontece Eu tava indo embora pra casa já Tava indo embora E aí tava indo embora vazio Sem fazer entrega nenhuma Daí tocou essa entrega de 3,81 Eu tava na porta, mano Eu tava passando assim na porta da cliente Foi muita coincidência Tava passando na porta Aí tocou Aí tipo assim Como dá pra você ver onde você vai entregar mais ou menos Eu vi que tava tipo na rua da minha casa, mano Sem ideia Aí eu fui lá e falei Ah, mano, eu vou pegar Pô, já tô indo pra lá mesmo sem ganhar nada Eu vou pegar essa aqui E peguei, mano E fiz tipo assim E a entrega foi o quê? Porque de onde que eu peguei até da minha casa mesmo Que era na rua da minha casa Foi o quê? Acho que foi um quilômetro Tá ligado? Mas enfim Aí eu vim embora pra casa, mano Só que aí eu vou botar meu celular pra carregar aqui Como é que ele não vai tá quente, mano? Porque ele esquenta muito, mano Esquenta pra caramba esse calor E acaba que ele não carrega Aí eu vou colocar ele pra carregar aqui É... Começou semana aí Eu nem trampei direito, mano Tá ligado? Foguei na segunda-feira Aí ontem foi bom pra caralho E hoje tá desse jeito Eu acho, não sei Vou ter que trampar a noite Entendeu? Ou então é final de semana Mas é isso aí, mano Aí eu vou almoçar aqui Porque, né, já tá fraco Ainda gastar com o almoço na rua Aí não dá, mano Almoçar Vou botar o celular pra carregar E vou ver se eu saio hoje ainda Pra fazer algumas entregas Em drive, olha Tocando lá pra rua da baia, hein? Entreguinha até boa Entreguinha boa, mano Mas eu não vou pegar Porque... Olha como é Aí, ó Olha o celular Tá com 2% agora só, mano É isso aí, meus queridos Decidi não voltar pra trabalhar, mano Hoje já era, tá ligado? É... Mostrei pra vocês aí Essa pequena parte do meu dia aí Vocês vêem que nem sempre, mano Dá bom Nem todo dia dá bom Tem dia que dá ruim, tá ligado? Tem dia que não é produtivo E quando eu venho pra casa Que eu almoço, mano Eu já desanimo de voltar Pode ser que eu volte à noite Mas é bem provável que não Mas aí, mostrei pra vocês Um pedaço do dia É isso aí Fiz só essas duas entregas Da Amiflash Hoje, mano Que deu acho que 27 reais Eu acho Então é isso aí Foi meu dia hoje Mas eu mostro pra vocês aqui Tá ligado? Pra depois não vir esses perreco E falar assim Ah, eu só mostro quando o dia é bom Só mostro quando o dia é bom Não, aqui no canal Espaço do Motorco Eu mostro, mano A minha realidade É o que eu vivo no aplicativo Eu mostro Quando eu não faço nada Eu também mostro Beleza? E nem todo dia, mano Vai dar bom Porque tem muita gente Que fica, né? Mostrando, né? Realmente mostrando Quando dá bom Aí, pra galera Pra um amigo Pra um colega Ah, aqui, Zé, não Deu bom Quanto que eu fiz hoje? Mas e os outros dias? Será que mostra? Será que quando ele faz 20 reais Ou sei lá, 50 Será que o dia que não toca nada Ele vai lá e mostra? Ele fica lá Ah, aqui, como que eu fiz? Talvez não mostre, né, mano? Então, aí, às vezes a pessoa Até sai do trampo Fichar, nó Aí, você viu lá O extrato do carro Fala, nó Vou largar meu emprego Pra ir rodar no aplicativo Nó O cara tá fazendo 200 reais todo dia Será que teve só um dia Que ele mostrou lá Que fez tipo 200 Sei lá, os 150 E o cara já acha Que ele faz aquilo todo dia Não, mano Não é sempre assim também, não O aplicativo tem o seu dia ruim Como tudo Mas, é, eu sigo aí nos aplicativos Porque eu gosto de trabalhar com isso Gosto da minha liberdade, entendeu? E é isso, mano, ó É, vou terminar esse vídeo aqui Dando uma notícia aí Um pouco lamentável, né, mano? É, não sei se lamentável ou lamentável Porque eu não sei se vai fazer muita falta Esse aplicativo Eu tô falando da Delivery Center Encerrou as suas atividades Aqui em Belo Horizonte, tá? Então, Belo Horizonte não tem mais a Delivery Center Eu não sei se nos outros estados, cidades Ela vai continuar atuando Eu sei que aqui em Belo Horizonte A Delivery Center noticiou aí Para os entregadores Que vai encerrar as atividades E vai até dia 31 de dezembro, beleza? É, provavelmente aí Na próxima live que eu fizer A gente vai, eu vou tá falando, né? Poder ficar lá nesse vídeo aqui Falando blá 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 De porquê que eu acho que a Delivery Center Não vingou Mas eu acho que o vídeo vai ficar muito grande A gente pode fazer isso numa live Ou então num outro vídeo Dando uma opinião Porque eu tenho a opinião Do porquê que a Delivery Center Pode não ter dado certo Beleza? É, e é isso aí Notícia, mano Essa aí lamentável, né, mano? Encerrou as atividades Não aguentou Assim como a Glovo não aguentou A James não aguentou Delivery Center Entra para essa lista de aplicativos Que não deu certo Em Belo Horizonte E até mesmo, sei lá, né? A Glovo não deu certo no Brasil, né? A James saiu de Belo Horizonte Mas eu não sei De repente continua em outros estados Mas é isso aí, família Até o próximo videozão Vídeos são simples hoje, né, mano? Mostrando um pedaço do meu dia aí Fiz nada O dia foi... Porra, mano Nada, nada, nada Essa semana tá bem fraca, mano Porque segunda-feira eu não trampei Pra consertar a minha moto Terça-feira... Ontem, né, foi bom Trampei, mano Fiz R$220,00 R$230,00 Foi bom E hoje já... De novo Então amanhã eu vou ter que recuperar Esses dias aí Depois de amanhã também E provavelmente vou ter que trampar No final de semana Mas é isso, tamo junto Até o próximo videozão Mano, deixa o seu like Nesse vídeo aí pra fortalecer, beleza? Tamo junto Aquela coisa toda, fiote Vem 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 Ai, caralho Vem 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 Vem